Música Então, quando o pessoal do TED me procurou, a primeira coisa que eles me perguntaram foi de onde veio meu interesse por tecnologia. Eu fiquei na hora meio... não sabia como responder isso pra eles. Mas aí, pensando depois, eu pensei isso é uma coisa que veio comigo, não sei de onde veio, de onde surgiu. Com seis, sete anos, eu lembro que eu mexia nos computadores do trabalho do meu pai, e as frases que eu mais ouvia eram ''Ah, dá um joguinho pra ele brincar no computador'', ''Tira a mão disso daí, Pedro, isso é sério, isso não é brincadeira''. E um ponto importante é que os computadores que ele usava eram Macs, porque ele trabalhava com fotografia. Mas eu não desisti, o tempo passou, e com os oito, nove anos, eu comecei a ter interesse por programação, que eu também não sei de onde veio. Nessa época, eu tinha uns oito, nove anos, e o pessoal que tinha a minha idade se interessava por assuntos que não eram os mesmos que me interessava. Futebol, figurinha, videogame... E o que eu gostava era de computador, de programação, de fazer meus primeiros programas, de pesquisar sobre os assuntos que eu gostava relacionados à computação. E, por isso, eu não me relacionava muito com o pessoal da minha idade. Eu conversava muito com os adultos, e você pode imaginar a preocupação da minha família com isso, né? Além disso, o assunto do momento era o tempo que as crianças passavam na frente do computador. Eu lembro que minha mãe leu uma matéria falando que a filha do Bill Gates só podia ficar 45 minutos por dia no computador. Aí eu pensei, se a filha do Bill Gates só fica 45 minutos por dia no computador, quanto tempo eu ia ficar? Minha vida ia virar um inferno, né? A sorte é a sorte foi que o Steve Jobs não fez nenhuma declaração assim. É por isso que eu sou fã dele. E, como toda família, a gente tinha um computador compartilhado, que todo mundo usava. Então, eles não me deixavam instalar as milhares de coisas que eu precisava pra programar nele. Mas, mesmo assim, eu forçava uma barra e instalava. Eu tinha que dividir o computador com todo mundo, né? E, um dia, pra minha surpresa, em 2006, a minha mãe me deu meu primeiro aparelho da Apple, que foi um iPod Nano de primeira geração. No início, eu achei ele muito legal, como qualquer aparelho da Apple, né? Mas, com o tempo, eu comecei a ficar um pouco entediado, porque eu via que o aparelho de hardware podia me oferecer muito mais do que o software mostrava visivelmente no aparelho. Então, eu comecei a pesquisar sobre como rodar vídeo nele, que era uma função que eu já tinha visto no iPod no YouTube rodando vídeo. E aí, eu comecei a pesquisar e comecei a hackear o aparelho. E eu continuo fazendo isso até hoje nos iPhones e iPod Touch. E, um dia, os meus amigos começaram a ganhar um dos seus primeiros iPods e iPhones. E eles gostaram da ideia de ter coisas a mais nos seus aparelhos. E o que poderia ser uma camaradagem virou um serviço, porque eu não podia dar pra eles a única coisa que eu tinha pra vender. E foi assim que eu comecei a ganhar um certo dinheirinho com esses serviços. E eu faço isso até hoje nos iPhones e iPod Touch. E aquele pessoal que não ligava muito pra mim, porque tinha interesses diferentes do meu, passou a se interessar pelo que eu fazia, passou a entender, na verdade, o que eu fazia. Porque, afinal, agora a gente estava falando a mesma língua. Eu não sei se foi porque eles cresceram e começaram a se interessar por tecnologia ou sobre que o mundo só fala cada vez mais em tecnologia. E quando se falava em tecnologia, em iPhone, em desbloqueio, eu tinha virado uma referência pro pessoal. Eles sempre pensavam em mim. E eu comecei a ganhar um certo dinheirinho com esses desbloqueios, como eu já falei. E eu queria sempre comprar os aparelhos mais modernos da Apple. Mas a minha família não me deixava gastar tudo que eu tinha com isso. Pra eles, ter um PC e um Mac era tão irracional quanto ter dois micro-ondas, um do lado do outro. Eu tive que insistir muito pra que eles deixassem usar o dinheiro como eu quisesse. E também me dessem uma forcinha pra me ajudar a comprar os aparelhos. Foi então que a minha família entendeu que eu não ficava o dia inteiro em rede social, em MSN, conversando com os outros. E que eu fazia alguma coisa de útil no computador e na internet. Tá, também. Eu também uso rede social e MSN, mas eu também fazia algo de útil. Então, eu fui desenvolvendo ferramentas pra me ajudarem a desbloquear mais aparelhos em menos tempo. E depois eu comecei a pensar em liberar esses projetos pra que outras pessoas pudessem usufruir do que eu tinha feito. E aí eu lancei o Quick to Deep Owner, que é o primeiro programa pra fazer o desbloqueio simples do iPod Touch 2G. E o Quick UIB, que instalava o iPhone Linux no iPhone, temporariamente. Porque na época isso era uma novidade, as pessoas queriam testar, mas tinham medo de instalar, porque isso poderia estragar os aparelhos pra sempre. Inclusive, uma curiosidade é que esse projeto evoluiu do Linux no iPhone pro iDroid, que é o Android, o sistema profissional do Google rodando no iPhone. Então, com esses programas, o usuário podia testar o Linux se gostasse. Ele instalava permanentemente, ele não tinha o risco de instalar e ter o aparelho quebrado, bricado. E essas duas ferramentas foram bastante comentadas na web em grandes sites gringos como o iSpaceU, iPhone Italia, The iPhone Wiki, iClarified, Linux on the iPhone, Apple Diario e alguns outros. E com esses projetos e ferramentas que eu criei, alguns blogs brasileiros publicaram artigos sobre mim, sobre os meus projetos. E foi assim que o pessoal de uma empresa de desenvolvimento pro iPhone me conheceu e me chamaram pra trabalhar com eles. Eu nunca podia imaginar que isso ia acontecer. Mas também tinha um problema. Eu fiquei contente, mas na web eu dizia ter 14 anos pra ter credibilidade e se levar a sério. Mas na vida real só tinha 12 e no Brasil você só é permitido estagiar com 14. Então, mas mesmo assim eu visitei a empresa algumas vezes e fui entendendo como funciona uma software house. Eu gostei muito da experiência. Então, qual o resumo dessa história? Me entregava uma coisa que era pra um determinado uso. Aí eu olhava e pensava, por que eu também não posso fazer tal coisa com isso? Quando a gente tem 13 anos e olha pro mundo dessa forma, a gente encontra um monte de barreiras. Então, quando será que a gente vai poder começar a pensar dessa forma? Quando fizer 18, 30, 50 anos? Quando eu tinha 11 anos, foi difícil convencer as pessoas que eu precisava gastar meu dinheiro no iPod Touch, quando pra eles eu já tinha um ótimo iPod Nano. Com 12 anos, foi difícil convencer que eu precisava gastar meu dinheiro no iPhone 3GS, quando já tinha um 3G. Com 13 não está sendo muito simples convencer as pessoas que eu quero que eu precisava de dinheiro que eu tenho e que me deem uma ajudinha pra comprar um iPad, mesmo já tendo um iPhone e um Mac. Imagina o que eles pensam? Um brinquedinho de 600 dólares na mão de um garoto de 13 anos? É, pelo visto, essa vai ser difícil. Obrigada. hugo obrigada ta vei realmente ô obrigado sext que Gente, primeiro nós já temos uma fila de iPhones aqui, inclusive o meu. Você não vai sair daqui tão cedo, garotão. Você fica aqui. Segundo, você acaba de receber uma proposta para fazer um aplicativo para o TEDx Sudeste? Pois é, assim, ele não está pronto. Ainda falta a interface gráfica, mas assim, deve estar pronto em breve. Está fazendo, pois é, mas vai estar pronto. Quer ver? Claro! Espera aí, deixa eu mudar esse dia. Não entendo nada do que ele fala. Espera aí. Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Vem, vem cá. Volta lá na tela daquela lá da senha. Não. A senha, desculpa o quê? É a senha mais rápida do Oeste. Não, deixa eu falar, eu vi, tá bom. Que isso, que isso, rapaz. O aplicativo vai começar nessa tela. Que aqui ele não está pegando o sinal. Espera aí, pera aí. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Aqui, ele ainda não está funcionando porque eu estou sem sinal aqui. E o sinal do operador não está pegando. Mas aqui vai ter um mapa. Aqui vai mostrar o planetário, onde a gente está. O TEDx Sudeste. E vai ter, ele não está mostrando aqui porque ele não tem sinal do GPS. Mas vai mostrar um pontinho com azul mostrando a sua localização. Aí aqui na outra aba de palestrantes, vai mostrar uma lista com todos os palestrantes que se apresentaram aqui hoje. E aí, clicando no nome, vai mostrar a descrição do palestrante. E aí aqui vai mostrar uma imagem. Na parte de vídeos, você vai poder ver todos os vídeos das palestras. Aqui ele não está carregando porque os vídeos ainda não estão online. E aí aqui ele vai carregar as notícias. Ele não está carregando porque não tem sinal de conexão. Mas ele vai pegar o feed do site e vai mostrar aqui no iPhone. É isso. É isso. Você já sabe mexer no Twitter, já? Não sei. Depois a gente conversa, trocamos ideias. Está bem. Obrigado. 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 Obrigado.